Fala pessoal, estamos aqui para mais um episódio do Lean Hub Na nossa série Mulheres do Lean Estou aqui junto da Rosa Colombrini Dá um oizinho aí Rosa Olá pessoal, boa noite Luciano Pelotti, direto da Austrália Cabelos ao vento Bom dia Bom pessoal, seguindo você que está acompanhando ali o Lean Hub A nossa série Mulheres do Lean Já viu que a Alice não está aqui Porque ela está curtindo o filhote dela Uma licença maternidade aqui do nosso Lean Hub E aí a gente começou essa série Mulheres do Lean E hoje a nossa convidada é a Pâmela Matias Que é diretora da Luzimar Sopro E veio falar, contar um pouquinho aqui Sobre a carreira dela e sobre o que ela está fazendo Tudo bem, Pâmela? Tudo bom? Oi pessoal Sou a Pâmela, muito prazer Sou mãe do Manu Mãe do Manu de 4 anos Mãe da Sara de 1 ano e 3 meses E sou diretora da Luzimar Sopro É a mozinagem, ferramataria Pequena Aqui em Vinhedo E tem um cachorro aqui em cima Que dá, minha vizinha Que dá, é terrível Mas enfim Somos uma empresa pequena Hoje a gente está com 5 funcionários na fábrica E eu venho fazendo um trabalho bem bacana Da implantação realmente De ferramentas do Lean Da filosofia do Lean E tem sido bem legal Bacana, Pâmela Conta um pouquinho pra gente Como é que você entrou nessa aí do Lean Como é que você veio aí Na sua formação E começou a trabalhar com isso Bom Sou formada na Engenharia de Produção Na faculdade eu já vinha Vi algumas coisas Não era igual hoje Hoje a gente vê muito mais coisas sobre Lean Do que Deixa eu ver quantos anos eu me formei Sete anos atrás Então era bem Uma coisa bem vaga Só que era algo que Eu gostava bastante Pela simplicidade Das ferramentas Não digo da filosofia Mas a simplicidade das ferramentas De implantar De você entender o sistema como um todo E algumas coisas você implantar Sem investir Isso era o que eu gostava do Lean E eu me formei E dentro da faculdade Consegui um estágio Eu sempre trabalhei em empresa Familiar Empresa pequena Empresa média E todas as empresas que eu passei Eram muito bagunçadas Aqui no Brasil A maioria das empresas são familiares 90% Das empresas são familiares Então são empresas que vêm De uma cultura desorganizada A gente como latina A gente é desorganizado O povo brasileiro é desorganizado Não adianta a gente falar Ah não Mas é Porque lá tem o Lean Então pra gente É muito difícil a gente ter uma empresa organizada Não é só Um método Desculpa Mas é cultural realmente Então até a gente entender Que é importante a organização Não é só importante o lucro Mas a gente consegue lucrar mais Com a empresa organizada E tudo mais E isso São passos de formiguinha realmente Então eu comecei No estágio Eu tinha Eu fazia estágio Numa fábrica De extrusora Eles faziam perfil Pra banco do carro E eu entrei lá Pra desenvolver Produto Desenvolver Desenhos Desenvolver produtos Pra banco do carro Só que No meu estágio Era Eu não ficava tão ocupada E eu sou meio acelerada Eu gosto de fazer as coisas E aí O dono foi viajar Ele me deu algumas coisas pra fazer E eu não tinha muita coisa pra fazer Então eu falei Poxa Eu vi essa empresa Toda bagunçada Desse jeito Eu era a única mulher No chão de fábrica Então eu falei Bom Bora fazer alguma coisa E aí eu fui organizar As ferramentas Eu fui organizar O antitarifado Eu fui Fazer uma implantação Do 5S E quando a gente se depara Com A implantação do 5S Em pequenas empresas Eu me deparo Com muitas pessoas Que falam Não, mas É muito difícil Implantar o 5S Em pequenas empresas E eu concordo Porque se a gente pegar o livro E ver o 5S Que tá lá no livro É lindo É maravilhoso É perfeito Mas você conseguir Implantar aquilo Em uma empresa Que é familiar Em uma empresa Que o cara abriu lá No quintal da casa dele Foi crescendo 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 Não vai rolar Entendeu? O cara não vai ver valor Naquilo É raro Quando o cara fala Não, eu quero realmente Transformar a minha empresa Eu quero ter uma empresa organizada Eles não veem isso Então, a gente tem algumas adaptações Que a gente faz Eu sempre falo assim Que o 5S Ou o Lean Não é um A gente tem uma base A gente tem uma base A gente tem um Tem Tem livros Tem muitas coisas Muitas ferramentas Muitas coisas Que é legal É bonito Dá certo Mas na sua empresa Dá certo As pessoas estão preparadas Pra isso Né? Não adianta a gente pegar Uma ferramenta X E falar Olha Eu vou implantar agora Na minha empresa E se aqui nesse livro Aqui deu certo Beleza Vai funcionar Não é assim A gente sabe que não é assim Né? Então Comecei daí É E aí Eu Implantei o 5S Organizei E quando eu falo Implantar o 5S Não é assim Nessas empresas Tá? Não é tipo Dia D Não sei o que Não é dessa forma Né? Então A gente tira o que não usa mais A gente descata o que não usa mais A gente faz um Um treinamento Com as pessoas envolvidas ali A gente organiza o que precisa organizar A gente cria dispositivos Que pra Que não bule esse sistema De organização da empresa Né? A gente faz o que precisa ser feito Né? E não romantizando muito Também o 5S E aí deu certo Porque eu organizei todas as ferramentas Né? Junto com a parte da ferramentaria Né? Nomeei todas as ferramentas Então cada ferramenta tinha um desenho Como eu sabia mexer em traje Então eu desenhei todas as ferramentas Então quando um desenho ia pra fábrica Ele já ia com a ferramenta Que ia ser utilizada Porque antes eles demoravam muito tempo Fazendo setup de máquina Procurando ferramentas E isso não aconteceu mais É E aí Que eu comecei Isso tudo você tá contando nesse estágio ainda Nesse estágio É Fiquei um ano nessa fábrica aí E Bom E aí foi aí que eu entendi Né? Que o Lean ou o 5S São O Lean Tudo bem A filosofia Mas são Metodologias Que a gente usa Pra Que precisa ser simples Né? O Lean é simples O 5S é simples Quando a gente começa a colocar muita coisa aí Não dá certo Porque É É difícil Pra nossa cultura É difícil entrar qualquer coisa Na cabeça Dos empresários Dos gestores Quando são empresas pequenas Né? Empresas maiores Eu tive contato Conheço bastante gestores Então Posso ser que seja diferente? Posso Mas eu tô falando da minha experiência São Empresas familiares Empresas pequenas Empresas médias É Foi meu primeiro contato E aí Gostei disso, né? É E fui Conhecer mais a fundo Assim do Lean O meu segundo estágio Sair dessa empresa Essa empresa Foi vendida Por uma empresa É Alemã E ia pra Santa Catarina E eu não pude ir na época É No segundo estágio Eu comecei no PCP Era uma área totalmente diferente Da área que eu tava Era uma área mais de análise E tal Só que A mesma coisa Eu não fico quieta E eu via que Podia fazer as coisas Tipo meio período E aí então Na parte da manhã No meu estágio Eu fazia as coisas No PCP De análise E depois do almoço Eu desci pra fábrica Eu sempre gostei muito Da fábrica Então Eu sempre deixei claro Quando eu me conversar Que eu queria ficar na fábrica Nem que fosse após O meu estágio Eu não ligaria De não pagar Não Mas eu preferia ficar na fábrica Eu queria ficar Eu queria ter essa experiência E aí Com três meses de estágio Me cultivaram pra analista E aí eu fiquei um tempo maior Na fábrica Porque o tempo que eu ficava Não ajudava muito E nessa empresa Comecei a implantar O 5S Comecei a implantar Algumas ferramentas Do Lean E a gente conseguiu Saber a capacidade produtiva Porque até então Não se sabia E Nesse até então Não se sabia Contratava muitas pessoas Pra postos de trabalho E muitas pessoas Ficavam ansiosas Então Tinha um posto de trabalho Que estavam Tinha muita gente Que não precisava Que as pessoas Estavam ansiosas E tinha um posto de trabalho Que tinha pouca gente E muita demanda Então Foi através dessa análise Através de um monte de coisas Que a gente plantou Que foi Começamos pelo 5S Que é O início de tudo Que conseguimos também Identificar Onde precisava Realocar as pessoas E tudo mais Foi um trabalho bem legal Porque foi uma época De crise Assim Na empresa E Precisou cortar Algumas pessoas E aí a gente Soube Realocar Quem precisava Realocar E mandar embora Também As pessoas Que Precisavam mandar embora Infelizmente E aí depois Disso Eu fiquei Aí eu fui Pra gestora Depois de um ano Depois de um ano Me efetivaram Pra gestora De almoxarifado Expedição PCP e logística Então cuidava Dessas 4 áreas E aí depois Eu tive que sair Porque eu mudei De cidade Ficou muito longe E aí eu pedi as contas E agora Sou diretora Da Uso Mar Sopro Que fazem Vai fazer Acho que vai fazer 5 anos Muito bom Pâmela Bacana Eu ia Eu ia até Te perguntar Porque Eu ia te perguntar Por que 5S Mas você já contou Um pouquinho Aí no caminho Que eu vejo Que você fala Bastante aí Nas redes sociais 5S Você Publica bastante Sobre isso Traz bastante Discussão Sobre o tema Tem a ver Com esse seu Histórico Sim É porque Eu acredito Assim Que a base Para qualquer coisa Que você vai fazer É você organizar O seu posto de trabalho Pelo menos Não adianta Eu criar um processo E desenvolver Um dispositivo Para uma fábrica Que é desorganizada Uma fábrica Que eu não acho Nem a ferramenta Para eu fazer Você tapar Uma máquina Não faz sentido Então Por isso que eu venho Do 5S Porque às vezes As empresas Querem implantar Outras ferramentas Outros métodos Mas Você vê que Às vezes É problema De organização Mesmo São problemas Simples Por exemplo Eu peguei Um cliente De consultoria Que ele queria Comprar um robô De solda É muito caro Muito, muito, muito Muito caro E o problema dele Não era o robô O problema dele Era o cara Que ficava Perto do robô Que tinha que Atravessar a fábrica Toda Para pegar Uma peça Um parafuso No almoxarifado Era esse o problema Esse cara Saia de hora em hora Para estar Um almoxarifado E ia lá E tomava café E tomava água E conversava com um Conversava com o outro Então quer dizer O problema Não era O process O problema Não era a tecnologia O problema Era Essa falta De organização Dos postos de trabalho Essa falta De organização Das ferramentas Necessárias Nos postos de trabalho Então por isso Que a Frisca 5S É a base De qualquer método Que você vai implantar Você precisa Organizar Você precisa Pelo menos Ver as coisas Que você está fazendo Muito bom Rosinha Quer falar aí? O Pamela Você falou um negócio Bem legal Assim A gente estava Conversando aqui Em NOF Estava hoje Trabalhando Matos em NOF E a gente estava Discutindo a respeito Da simplicidade Do Lean E você falou isso Você afirmou O quanto é simples Mas ao mesmo tempo Tem uma coisa Chamada filosofia E cultura Como é que você Identifica Essa diferença Da cultura brasileira Com a cultura oriental Se está muito mais ligado A essa A essa diferença cultural Entre os dois países Ou se é a própria cultura Lean Que traz essa complexidade Eu acho assim O que eu vejo Que acontece As pessoas veem o Lean O que está no livro O que estão no livro Pegue a Toyota Pegue a Honda De exemplo E fala Bom Agora a gente vai ser assim E aí você se depara Com a fábrica Que não é fora da realidade Daquilo ali Você vai numa Toyota Você vai numa fábrica Pequena aqui no seu bairro Você vê que não tem nada a ver E aí Que tá Que as pessoas Olham aqui e falam Poxa É muito difícil Não é fácil assim E realmente Eu não acredito Que seja fácil Eu acredito Que seja simples Mas não acredito Que seja fácil E é muito assim Da gente ver O que precisa ser feito Na nossa empresa Essa ferramenta Vai dar certo Na nossa empresa Porque se não Não faz sentido Pra que eu vou Me desgastar Em relação a isso Por exemplo Eu fiz um curso De Black Belt Era Nem alguma coisa Eu nem lembro mais Era Nem alguma coisa Esse Black Belt Eu falei Vai mudar a minha vida Esse Black Belt Vai mudar a minha vida Né Fiz o curso E aí Vem umas coisas Que é de Ai meu Deus Como que é Ai esqueci É Estatísticas Estatísticas Exato Depois que a gente É mãe né Rosa Passa uma borracha Assim na nossa cabeça Não é Eu falo que Que a minha memória Foi na placenta Assim ó Porque eu não lembro De muita coisa E E eu vi aqui Pra mim Não fazia sentido nenhum Né Na minha realidade Na realidade da minha empresa Eu olhava pra aquilo Não faz sentido Não faz sentido Eu gastar Com uma pessoa De estatística Pra fazer uma análise Pra mim Pra ver se meu produto É bom ou não Sabe Não faz sentido Então por exemplo Tem ferramentas Que é difícil De implantar Na sua empresa Porque não faz sentido Pra sua empresa Né Diferente de outras ferramentas Faz muito sentido Pra minha empresa Então é muito A gente ver A nossa empresa A empresa que a gente Trabalha A empresa que a gente Vai implantar O NIM O que que vai servir Pra cá Né É O que que eu preciso Adaptar Né O 5S O NIM Eu sempre falo Não é uma caixa De ferramentas Que você me entrega Eu falo Olha Esse aqui é o passo a passo Né É pra gente ter uma base Pra gente ter um norte Mas Nesse meio do caminho Aí Tem muitas coisas Que a gente vai Adaptar A nossa empresa Realmente Porque Não é Uma receita de bolo Né Não existe isso Né Mas ao mesmo tempo Eu acredito Que a gente tem que ter Esse olhar De simplicidade Pra as coisas Né É Por exemplo Dar um exemplo Né Eu acho que O que muda mesmo É o olhar É Tem Ferramentas Vou dar um exemplo Vou fazer o setup De uma máquina É Eu preciso de quais ferramentas Preciso dessa E desse E desse Né Então Eu preciso deixar Perto do meu posto De trabalho O que que as empresas fazem Trancam No almoxarifado Né Então Aí você vai fazer O setup De uma máquina O que que você vai fazer Vai abrir uma requisição ainda Aí o cara vai lá No almoxarifado Abrir uma requisição E a máquina lá Parada Né Abre a requisição Aí pega a peça Assina a requisição Volta pra sua área de trabalho Quando volta Porque senão Aí vai tomar café Vai tomar água Vai conversar Vai no banheiro Blá 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 Quanto tempo você perdeu aí Não era mais fácil Deixar tudo ali Do lado da máquina Né Então Eu acredito Que a gente Precisa ter Esse olhar De simplicidade Das coisas Né Em relação A cultura Que você falou Eu vejo sim Que é diferente É só a gente pegar As empresas Pequenas De pequenas indústrias Né É É muito bagunçada A maioria Né A grande maioria Eu vejo que hoje sim Está mudando Tem muita gente Nova Né Hoje a gente tem Muita informação Na internet Então Não busca conhecimento Quem não quer Porque a gente tem Muita informação Gratuita na internet Né Então Mas é assim É um trabalho De formiguinha É um passo a passo Né Ninguém muda Uma empresa Do dia pra noite Ninguém implanta o link Do dia pra noite Ninguém implanta Uma cultura de 5S Uma cultura de organização Do dia pra noite Né Eu digo por mim A fábrica hoje Está organizada Depois de Quatro anos Que Que a gente conseguiu Alguma coisa Assim Sabe Tipo de Olha Agora Agora Vai ir Né Mas Há trancos e barrancos Né Não plantava uma coisa Não dava certo Poxa Vai de novo Entendeu Então Até realmente As pessoas Entenderem A importância Né Então Às vezes Também Na primeira oportunidade A pessoa fala Ah Isso também Não vai dar certo Aqui É Você trouxe um ponto Interessante Que eu falo bastante Isso Né Assim A solução Pra um problema Vai depender muito Da Realidade Operacional E organizacional De uma empresa Né Então Eu Eu entro em empresas Que tem Problemas Muito Muito Semelhantes Se não Iguais Mas Nem sempre A solução É a mesma Porque vai Depender Qual o tamanho Da equipe Que o cara Tem Qual a capacidade Da equipe Quem que vai Sustentar aquilo Qual o perfil Do gestor Né Então A gente Tem que dar Uma Tem que dar Uma Adaptada Em soluções Dependendo Da realidade Da empresa Pequenas E micro Empresas Empresas Familiares Tem uma série De Características Que a gente Tem que Considerar Para implantar Alguma coisa E Acho que o Luciano Tá doido Pra fazer uma Pergunta Eu na verdade Queria fazer um comentário Em cima do que você Falou Eu acho Que na verdade É perfeito Porque Qual é o elemento Que muda Isso que você comentou São as pessoas Então quando você Eu até Tenho trocado Tenho tentado Trocar Uma expressão Eu tenho deixado De falar Que a gente Tá implementando Lindo Usado mais A gente tá Praticando Lindo Porque a prática Vai mudar O que as pessoas Fazem E isso muda De acordo Com cada uma Delas Vai fazer sentido Pra elas Coisas diferentes Então uma solução Que se aplica De 5S Por exemplo Uma empresa Vai ser diferente De outra Porque as pessoas Vão gostar De um jeito Diferente Eu gosto De amarelo O outro Gosto De azul Mas de repente O conceito É o mesmo Isso é o que é importante Eu queria Perguntar pra você Pra uma maneira Que eu tô curioso Você agora é diretora E antes você Era estagiária Qual o nível De diferença Que você viu Em termos De colocar as práticas Pra funcionar A primeira Você não dorme Não é mais Obrigada Eu vejo assim Nossa É muito difícil Porque assim Hoje em dia Eu tenho a carta branca Só que assim É Só esclarecer bem O ponto Porque agora Você não precisa Convencer a liderança Você é liderança Você precisa Convencer o pessoal De baixo Antes era o contrário É nesse sentido Que eu queria explorar Sim Olha Eu acho que antes Era mais fácil Ainda acho que era mais fácil Mas Porque hoje Por exemplo Tem a carta branca Só que é uma empresa familiar Né A empresa A história é o seguinte Luciana Pra você entender O contado Começa rapidinho Tá É Eu trabalhava Numa empresa De São Paulo E aí Eu pedi pra sair Porque ele ficava muito longe Eu casei Né E meu sogro Tem essa empresa A empresa É da família E meu sogro Falou assim pra mim Pamela Olha Eu não quero mais trabalhar Né Meu marido trabalha lá Só que assim O meu marido Era muito operacional Muito Né Ele não tinha visão Nenhuma assim De administrativo E aí Meu sogro Falou assim Você não quer Tomar conta pra mim? Porque eu não quero mais Né Eu tô cansado Não quero curtir meus netos Eu quero viajar Eu não quero mais É muito problema E tal Aí eu falei Beleza Né É o meu perfil Eu gosto de fazer as coisas E tal Perfeito Só que Luciana Não foi fácil Nossa E aí Tá o problema Porque o meu marido Era como se ele fosse Abaixo de mim Entendeu? E abaixo de mim Não tinha só o meu marido Tinha os primos E tinha as outras partes E aí Era muito difícil Porque a gente brigava muito Porque aí eu chegava Mudava as coisas E aí Um queria Um falava Não, mas nunca foi assim Porque vai ser assim agora Né Não tem por que ser assim Sempre funcionou do outro jeito Né Pra que você quer mudar? Não tem como melhorar a fábrica A fábrica é perfeita Mas aí eu te mostro Uma foto que não Que não tem ela perfeita E aí mudei Algumas coisas Né A gente implantou Muitas coisas Melhorou muitas coisas Mas eu tive um limite Né Chegou no limite Que eu falei Olha É E aí o meu marido Né Ou você assume A parte operacional Como um gestor Porque até então Eu tomava conta Da empresa como um todo Até da parte Operacional Ou não vai Não vai dar certo Porque a gente vai Encontrar as coisas E aqui vai ficar Alargado Porque Cada um Quer fazer uma coisa E tal E eu não tô aqui Não tem como eu Dar conta de tudo E aí foi quando Ele começou a Tomar conta Realmente da fábrica Então Eu organizei a fábrica Mas quem Deu continuidade Disso Deu continuidade Do 5S Das ideias E tudo mais Foi ele Então ele entendeu O papel dele Ele entendeu A função dele Na 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 empresa Na empresa E aí ele fez Fez isso Mas assim A maior dificuldade Eu acho que é isso De qualquer empresa A gente definia esses papéis Não sei Se vocês trabalham Em empresas familiares Mas isso é muito difícil Empresa familiar Porque o dono Ele faz tudo E aí tem o filho dele Que não sabe qual Que é o papel dele Se ele trabalha ali Ou se ele Entendeu É o cargo de filho do dono É Entendeu Então É muito complicado Como o meu marido Era o contrário Ele não tinha esse cargo De filho do dono Ele tinha um cargo De programador De CNC Então era muito difícil Porque Até mudar Essa mentalidade dele De definir realmente Olha Essa pessoa manda Essa pessoa Faz as coisas Que a pessoa manda E vocês Como um todo Desenvolve Estratégias Para melhorar a empresa Então Foi um pouquinho difícil Então foi mais difícil Por esse lado Quando eu era estagiária Eu não tinha nada a perder Eu ganhava Um salarinho assim Era muito pequenininho Então Eu falava Olha Precisa fazer isso Quer fazer? Vamos fazer Se não quiser fazer Eu fazia uma análise E falava Dá para ganhar isso É isso Pode fazer Então Beleza Mas quando envolve As outras partes Eu acho que Pega mais por esse lado Legal Legal Pessoal Infelizmente A gente tem que ir Para o encerramento Aqui Desse bate-papo Com a Pâmela Pâmela Queria agradecer muito Sua presença aqui Nessa série É super importante Ter as mulheres aqui Contando sobre Suas carreiras E sobre o que andam fazendo Em um ambiente de guia Em silêncio operacional Mulheria contínua Muito bacana Sua história Obrigado por ter vindo Eu que agradeço Obrigada pessoal Para o convite Boa noite E espero que Tenha uma próxima oportunidade Para a gente conversar mais Sem dúvida Sem dúvida Tem que ser Eu queria perguntar Do Macflix A gente faz um outro Só para falar disso É verdade Vai Legal Então fiquem atentos aí Turma com a Pâmela Rosinha Luciana Valeu Até a próxima Pessoal Você que está assistindo aí Clique em todos os botõezinhos Em volta do vídeo Então tem aí Sininho Subscrever Comentar Like Só o dislike Que não Que você gostou E até o próximo episódio Do Mulheres no Lean Aqui no Lean Hub Valeu pessoal Obrigada Social pessoal Obrigada